Ao saudar aqui a presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, doutora Miriam Oliveira, e o senhor diretor cultural, doutor Calde Marrone, eu estendo meus cumprimentos aos demais acadêmicos e participantes presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, manifestar que me honra muito poder falar sobre essa minha atividade como médico-escultor para uma tão renomada instituição como a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de ter sido convidado para ilustrar a guarda do livro, que eu homenageei aos 30 anos, tenho esse livro aqui comigo, e acho que foi feita uma composição muito interessante com uma das minhas esculturas, inclusive eu diria que é a minha preferida, uma das que eu mais cativo a essa escultura, e ela foi escolhida para ilustrar a guarda do livro. Então, isso aqui já para mim é uma honra enorme, e esse convite, então, com esse convite eu espero poder trazer uma apresentação bastante ilustrativa da minha atividade. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela. Então, eu começo, então, vou falar sobre esse trabalho que, na verdade, o título é A Pandemia Traduzida em Arte, né? E eu havia montado essa apresentação já há algum tempo, até por solicitação de alguns acadêmicos da PUC e em conjunto com a Henriques, e eu achei que era interessante eu poder falar sobre o meu processo criativo, sobre as questões que foram levantadas pelo doutor Marrone, mas usando como pôno de fundo o processo de desenvolvimento do Memorial da Gratidão, né? Então, é o processo criativo por trás do Memorial da Gratidão. E aqui, então, eu vou trazer uma série de aspectos. Por favor, qualquer questão, me interrompam, porque agora eu não estou mais enxergando ninguém aqui, e vou indo adiante nos slides. Atualizando um pouco o meu currículo, né? Eu, claro, o doutor Marrone já falou sobre a minha formação. Eu só atualizaria que eu trabalhei por 12 anos, sim, no pronto-socorro de Canoas, como cirurgião plástico do trauma. Encerrei minhas atividades no início de 2022 e fiz muita cirurgia de mão lá. Hoje, eu trabalho estritamente no campo da reconstrução mamária, que foi uma outra atividade que eu fui desenvolvendo em paralelo. Também faço cirurgia estética, mas hoje o meu carro-chefe é a reconstrução mamária. Eu trabalho hoje com três mastologistas e o meu foco de atuação é principalmente no meu consultório. E o principal hospital onde eu trabalho é o Hospital Moinhos de Vento, mas está em vários outros, no Mãe de Deus, no Divina Providência. Como artista, eu sou um artista autodidata. Eu, de fato, fui agraciado com esse prêmio no 5º Salão de Outono da América Latina, em 2017, que foi o Prêmio Figo de Melhor Escultura do Salão, que era um salão internacional. Depois, eu tive a minha primeira exposição individual de janeiro a março de 2019, no Marx. Tive uma segunda naquele mesmo ano na inauguração da Casa da Memória Unimed. Hoje, sou membro da Associação de Escultores do Rio Grande do Sul, na verdade, desde 2019. E, em 2022, ainda participei de uma exposição coletiva lá também na Casa da Memória, chamada Diagnoses com a Curadoria do José Francisco Alves. Bom, eu começo a minha apresentação falando sobre o amor pela arte, que é um amor que vem desde a infância. E acho que esse slide pode ilustrar bem essa questão. Esse slide mostra eu, no Museu Rodin, diante do Balzac, da escultura do Balzac, em quatro momentos. Em 1976, quando eu tinha dois anos de idade, eu tinha dois anos de idade. Na ocasião, meu pai fazia a formação em psiquiatria na França. Eu posso dizer que eu comecei meus dois primeiros anos vivendo lá e já, digamos assim, de uma forma, talvez, inconsciente, absorvendo todas as belezas culturais dos museus, enfim, que a gente sabe muito bem que Paris apresenta. Em 1997, numa viagem de turismo, eu voltei ao Rodin e tirei uma foto de novo lá na frente do Balzac. Depois, em 2005, já morando na França com a minha, na época, minha namorada Silvia, hoje minha esposa, né? Fomos de novo visitar o Rodin. E depois, em 2017, retornamos lá até para uma comemoração especial e já estávamos com o Dante lá, o meu filho, presente, já, quem sabe, dando início a uma nova série de fotografias. Então, eu, além do amor pela arte, eu sempre tive um amor pela anatomia, também desde a infância. E atribuo isso a uma virtude que eu considero fundamental para qualquer processo criativo, que é o da curiosidade. E essa curiosidade sempre foi muito pelo humano, que é algo que, se a gente for ver, combina muito bem com a arte e com a medicina. Por isso, eu trago para vocês aqui um livro que eu acho muito interessante. Ele é um livro quase que de bolso, tá? Do Will Gompertz. O Will Gompertz é um, é um editor de arte da BBC e foi diretor de comunicação da Tate Gallery, né? E por muitos anos. E ele é um pensador, um pensador contemporâneo sobre a arte. Ele já escreveu mais de um livro. E esse livro é muito interessante, porque eu, à primeira vista, a gente pensaria assim, parece um livro de autoajuda, pense como um artista e tenha uma vida mais criativa e produtiva. Quando eu li esse título, eu achei interessante e, na verdade, eu fui lendo esse livro e fui me dando conta de que eu não precisava muito, digamos, aprender sobre sobre as observações do autor, mas eu fui me dando conta de que eu já exercia elas. E, então, ele, através de uma pesquisa de longa data, baseada em observação e conversa com vários artistas antigos e contemporâneos, ele foi pensando uma série de características comuns a esses artistas e que fazem parte do processo criativo. E eu vou apresentar uma série de questões que foram surgindo ao longo do processo de criação do memorial e vou mostrar para vocês, vou fazer esse contraponto com os tópicos que ele levanta, que eu particularmente acho muito interessantes. Então, o primeiro deles é justamente esse, os artistas são curiosos de verdade. e ele mesmo tem uma frase que é, você não pode produzir algo interessante se não estiver interessado em algo. E eu, desde a minha infância, eu já era muito interessado em anatomia, muito antes de pensar em fazer medicina. Essa aqui é a foto do atlas de anatomia do Spalterholtz, do meu pai, que ficava lá na biblioteca. E eu sempre gostava de pegar esse livro e ficar folhando ele, simplesmente folhando pela minha curiosidade de pensar como é que poderia, como é que funcionava a máquina humana, como é que a gente é por dentro, né? Como é que é um coração por dentro, como é que uma mão funciona, onde é que estão os seus tendões, o que são esses tendões que fazem os dedos se moverem, a musculatura da face, da mímica, da mastigação. Então, eu era fascinado por isso, sempre fui. E eu gostava, inclusive, de desenhar, né? Então, aqui tem um desenho que eu pegava e exercitava do crânio. Eu peguei aqui e fiz ao meu estilo, aqui ainda com, eu acho que eu tinha 14 anos, um estilo mais caricatural, eu fiz o desenho do crânio. Bom, os anos se passaram, eu fui fazer o curso de medicina, não foi muito difícil para mim, para eu decidir fazer medicina, mas eu vivia naquela situação, né? Bom, eu vou para a psiquiatria, seguindo uma carreira que, né? Tendo como modelo o meu pai, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei da anatomia e fiz questão de... e sabia dessa relação da anatomia com os desenhos, eu sempre gostei muito de usar o dote artístico do desenho para aprender na medicina. E a gente sabe que nos primeiros anos a anatomia é muito importante. Os anos se passaram também ao longo do curso, eu sempre era requisitado pelos professores para produzir ilustrações para artigos. Esse aqui foi um manual de técnicas microcirúrgicas que eu fiz junto com o doutor Jefferson Braga, fiz todas as ilustrações desse livro e eu estava, então, tomando, precisando tomar minhas decisões quando, em 1997, eu fiz um estágio no serviço de cirurgia plática do doutor Roberto Corriachem, e eu me encantei pela cirurgia plática naquela ocasião. Eu era acadêmico, prestes a entrar no estágio de doutorando, e eu, quando eu vi a cirurgia plática, eu disse, não, é isso que eu vou fazer. Porque era a área da medicina mais parecida com a arte, onde havia muito do artesanal, muito do trabalho manual e muito da criatividade para as soluções dos problemas. Então, inclusive, aqui tem uma foto, deu naquele estágio, e eu trago aqui uma outra questão para ilustrar também a palestra, ainda que eu tenha decidido pela área cirúrgica, eu nunca deixei de lado, e acho que a gente costuma comentar isso, porque sempre se tem uma ideia de que daqui a pouco tu vai te tornar cirurgião, tu pode te tornar um médico um pouco mais frio, ou um pouco mais distante das questões humanas da medicina. Talvez isso possa se apresentar como um estereótipo, mas a gente sabe que o lado humano é fundamental para qualquer exercício da boa medicina. E eu mostro esse livro aqui para todas as pessoas, porque eu diria que, sobretudo para os estudantes de medicina, que a arte perdida de curar deveria fazer parte do currículo de medicina. É um livro que foi transformador para mim, um livro de um prêmio Nobel, que é o Bernard Lund, ainda que tenha sido o Prêmio Nobel da Paz. E eu cito um trecho aqui muito interessante, que é, para ter êxito no curar, o médico precisa ser treinado, acima de tudo, o mais a ouvir. Apenas ouvir atentamente já produz efeito terapêutico, pois proporciona o conhecimento de histórias interessantes. São poucos os livros que expõem a condição humana com mais clareza do que o paciente que nos permite olhar profundamente dentro de seus olhos. Então, com essa frase aqui, eu sempre carreguei muito a ideia do quão é importante fazer, às vezes, o silêncio e simplesmente ouvir o paciente. Mesmo sendo um cirurgião, eu acho que, até hoje, eu carrego um fundamento na minha atividade, a ideia de criar uma sólida relação com o paciente e de amadurecer, inclusive, as condutas terapêuticas a partir dessa relação. Então, com a minha decisão de cirurgião plástica, eu procurei sempre fazer o bem usando as mãos, e isso foi uma questão que pesou bastante. Eu pensava, bom, psiquiatra, eu vou trabalhar sempre com a minha mente, mas por que eu vou abrir mão do uso diário das mãos e deixar como um hobby só para eventualmente? Eu vou fazer aquilo que eu gosto no meu dia a dia. Então, eu decidi fazer cirurgia plástica, onde eu estava sempre usando as minhas mãos e aplicando o conhecimento anatômico que eu sempre gostei e usando a criatividade. Inclusive, eu trago mais um fato curioso, que é a etimologia da palavra cirurgião, que vem do grego, queiron, que significa mão, e ergon, que significa trabalho. Então, queiron e ergon levou a palavra cirurgião, que é aquele que trabalha com as mãos. Bom, nesse momento aqui, eu vou só fazer uma pequena... chamar atenção que eu... Como é uma palestra que reúne a medicina e a arte, e eu não podia deixar de trazer alguns aspectos da minha atividade como cirurgião plástica. E isso tem alguns pré e pós, que eu sabia que eu estaria diante de uma plateia de médicos, mas também de não médicos. Então, assim, existem algumas cenas mais fortes aqui de ferimentos mais graves, mas é para mostrar o quão a medicina pode ser criativa. Então, esse aqui é um caso de uma paciente que teve um câncer de nariz bastante avançado, ela perdeu praticamente toda a metade do nariz, e eu lancei mão de uma técnica que foi descrita em 600 anos antes de Cristo pelo Sushruta Samhita, esse médico que deixou um tratado, e que por isso esse retalho se chama retalho indiano, é um retalho que é desenhado a partir da testa do paciente. E depois de algumas etapas, de um profundo planejamento cirúrgico, pôde-se chegar a esse resultado, usando esse retalho da testa. Então, é a solução criativa para se resolver um problema bastante grave. Outras questões bastante interessantes, na minha atividade como cirurgião plástico no pronto-socorro, às vezes nos deparávamos com pacientes gravemente sequelados de amputações, e essa é uma solução também, acho magnífica, de se criar um polegar a partir do antebraço do paciente. Então, a gente tira medidas, faz desenhos, e simplesmente pega parte do osso do rádio e usa para se fazer um polegar. e vocês vão ver aqui o osso já consolidado e aqui um vídeo mostrando a evolução do paciente. Já podendo escrever. E aqui no quarto dedo ali, fazendo a pinça, abre, abre a mão, encosta no quinto dedo, abre a mão, Enfim, mais um trauma, uma paciente que perdeu parte da orelha por uma mordida de cachorro, ela trouxe o fragmento com ela, e eu, num ato imediato de pensar como para aproveitar esse material que ela trazia, eu tive a ideia de simplesmente tirar a pele desse fragmento e deixar só a cartilagem, eu deixei a cartilagem e sepultei a cartilagem atrás da orelha, na nuca da paciente ali, junto à orelha, no sítio, né, e deixei aquela cartilagem se integrar e depois eu liberei. E a gente conseguiu esse resultado interessante, eu consegui dar um resultado bastante natural para ela, ela ficou muito satisfeita com o resultado por conta dessa técnica que foi pensada na hora ali, no ato do trauma. Aqui, para exemplificar, uma reconstrução mamária de um caso complexo com retração por radioterapia, né, onde a paciente sofria bastante por conta da radioterapia, a pele bastante restrita e a gente precisa fazer uma série de desenhos e cálculos e planejamentos, às vezes com mais de uma cirurgia, para chegar num resultado de uma simetrização mais adequada, né. Então, eu, enfim, quis trazer um pouco desses exemplos e na sequência eu relato a vocês que foi natural que eu precisasse me aprofundar na anatomia e eu eu tinha consciência de que eu lançava a mão dos atlas, né, sobretudo dos atlas e o Néter sempre foi uma referência para mim, o Néter um exemplo de um médico que acabou se tornando artista e referência mundial nas ilustrações médicas e eu, mas para mim aquilo parecia que não era suficiente, eu gostava de acompanhar o atlas dele e de ver as cores, sobretudo, e procurava reproduzir aquilo que ele mostrava, mas eu queria fazer aquilo no tridimensional, foi daí que eu comecei a lança-mão da escultura e eu comecei a fazer alguns modelos em argila onde eu pintava eu desenhar eu pintava a argila colorindo com as cores do Néter e era justamente um pouco de ir além daquele processo de ver o atlas, né, mas querendo agora meio que palpar o atlas, né, e eu gostava disso porque aqui tinha toda uma atividade lúdica, né, que é diferente da atividade cirúrgica do bloco, por mais que eu estivesse operando no bloco, ali a gente tem um objetivo, um foco, e aqui eu tinha uma certa liberdade. Só para mostrar para vocês um pouco sobre a questão da escultura, e aqui eu já vou me direcionando para a questão da arte nesse processo todo, a escultura é dividida em dois grandes terrenos, o do entalhe e o da modelagem, né, o entalhe ele é a subtração, tá, ele vai ser de modo geral feito na pedra e na madeira e ele vai retirar os excessos até se chegar na forma. É um, eu digo isso porque são dois processos bastante diferentes, tá, eu particularmente sou um escultor que faço a modelagem e na modelagem a gente faz a adição, então a gente vai colocando massa de modelar ou argila até se chegar na forma, né, eu trabalho com a plastilina que é uma massa de modelar a base de óleo que me facilita o trabalho porque ela não seca, ainda que eu também já tenha, tenha feito trabalhos com argila, a argila é um pouco mais desafiadora porque tem que estar sempre mantendo ela úmida, protegida, com sacos e com o tempo ela pode ir secando e eu tenho que intercalar isso com a minha atividade como cirujão, né, então eu não estou sempre integralmente trabalhando nas esculturas. De uma escultura modelada, como é que a gente chega ao resultado final? Ela vai virar uma cerâmica se a gente esculpir em argila e levar essa argila ao forno, né, ou então ela pode virar uma escultura em bronze se ela for fundida por essa liga metálica, o que na verdade gera uma cópia, tá, então sempre que a gente vê uma escultura em bronze, ela é uma cópia daquilo que foi esculpido em argila ou plastilina. A gente, muitas vezes, as pessoas acham que a escultura foi banhada em bronze, mas não, ela é por um processo bastante artesanal e até muito semelhante aos processos dos antigos, ela copia a escultura. Bom, e por que o bronze? Por que que eu, como escultor, fui escolher fazer esculturas em metal? Eu, nos meus primeiros no meu primeiro processo de buscar um conceito como escultor, eu sabia que eu queria aplicar a anatomia, mas eu achei que seria interessante associar a anatomia tão natural e tão orgânica com um conceito decorativo e ao mesmo tempo futurista. Eu vinha, eu tinha recém voltado à França e eu estava ainda, eu tinha recebido uma influência muito interessante da arquitetura. Lá eu tive a oportunidade de entrar em contato com vários prédios, fachadas, tanto do Art Nouveau como do Art Deco. E eu estudei um pouco mais sobre o assunto e me apaixonei pelo Art Deco, que é uma linha que é um movimento que se sobressai na arquitetura no início do século XX, pós Art Nouveau, mas, e entre guerras ali, mais minimalista de linhas geométricas, de linhas simples. E aqui um exemplo que, na verdade, a gente vê como o Art Deco foi assimilado pelos americanos. os americanos, a gente vê a fachada do Chrysler, que é um clássico do Art Deco. Então, na minha busca inicial, a primeira escultura que eu fiz, que foi em 2008, ela foi um estudo anatômico, se a gente for ver, todas as linhas desse rosto, dessa cabeça, elas têm uma relação fiel com a anatomia, mas eu quis dar um aspecto mais minimalista, mais futurista, para que pudesse, de repente, imaginar, assim, que uma cabeça dessecada poderia fazer parte de uma decoração de uma casa, digamos assim. Esse foi o meu primeiro passo. Só que passaram-se alguns anos, e eu tive aí um período, um ínterim, que foi o nascimento do meu filho, em 2009, então, eu me afastei um pouco do processo escultórico, naturalmente, por alguns anos, e depois retomei e conheci o trabalho desse escultor aqui, que é o Pierre Mater. O trabalho do Pierre Mater foi, para mim, revolucionário, assim, no desenvolvimento do meu processo criativo, porque eu vi que o Pierre Mater, ele associava peças mecânicas e elétricas a um, a um, sobretudo, a esculturas de animais, trazendo esse conceito dos ciborgues, também trabalhando com a ideia de animais que são seres naturais, e como eles seriam se eles fossem parte mecânicos. Eu achei fascinante esse trabalho do Pierre Mater, me remete à estética do Júlio Verne, assim, e fui me aprofundar um pouco sobre isso. E, na verdade, o que o Pierre Mater faz não é novidade, a apropriação de objetos, ela vem desde o Marcel Duchamp, revolucionário na arte moderna e contemporânea, quando ele pegou e criou a escultura já a primeira, que foi a roda de bicicleta, em 1913, mas depois, sobretudo, com a fonte, em 1917, que ele virou a arte de cabeça para baixo. Ele trouxe toda a ideia do que seria a arte conceitual, onde parece que o artista se apropria do processo sem precisar passar pelo rigor acadêmico tão presente na época. Então, eu procurei encontrar a minha linguagem, ainda mantendo como pano de fundo a anatomia, e comecei a me apropriar de certas peças, pedras, e essa foi uma escultura que resume bem esse processo e que foi a escultura premiada no salão de 2017. Eu estava entrando no meu carro de manhã para ir para o consultório quando eu sabia que eu tinha que ocupar aquele lugar do polegar com alguma peça, e eu não sabia ainda com o que, quando eu olhei a bicicleta do meu filho estacionado ali na garagem, e aí eu olhei a manete e eu disse que aquilo ali tem todo o formato de um polegar, e foi aí que eu resolvi encaixar essa peça na escultura. Bom, trazendo mais um elemento dentro desse processo que já soma o conceito decorativo, futurista, apropriação de objetos, eu falo para você sobre a ficção científica. Eu cresci na década de 80 e eu lembro com muito carinho de uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha infância, que era ir ao cinema, minha mãe me levava ao cinema, para ver todos aqueles filmes que permearam nossa cultura, assim, De Volta para o Futuro, Guerra nas Estrelas, O Próprio Exterminador do Futuro, enfim, tantos filmes que eu gostava, e então a ficção científica, ela fez parte, ela faz parte dessa minha bagagem, e eu sempre fui apaixonado por isso, e sempre, sobretudo, por esse universo do cinema, que é de desenvolver uma arte conceitual. Na ficção científica, você tem que fazer com que o espectador entre dentro de um universo, e aquele universo, ainda que ficcional, tem que te parecer crível. Então, eu sempre gostei muito disso, desses mundos criados nesses filmes, Robocop, o próprio Exterminador do Futuro, e filmes mais atuais mesmo, como Ex Machina, que é um filme que eu particularmente sou apaixonado, acho maravilhoso, de um conceito estético muito bacana. Então, juntando tudo isso, eu cheguei a um momento que eu considero fundamental aí, nessa minha carreira de escultor, que foi a a exposição individual no Marx, chamada de Homo Machina. E aqui, eu trago para vocês mais um termo interessante, porque, quando a gente fala em órgão, a gente pensa nos órgãos que compõem nosso corpo, mas do grego, órgão vem do grego órgano, que justamente significa instrumento, utensílio. Então, é a peça elementar da máquina destinada a cumprir uma função. Então, a gente vê que, na verdade, por mais orgânicos e naturais que nós possamos parecer, nós somos uma máquina, na verdade, funcionante. E eu acho isso fascinante. Bom, diante disso que eu mostrei para vocês, eu trago mais um tópico apresentado pelo Will Gompats, que é os artistas Holman. Os bons, essas frases são muito interessantes e aqui eu trago um elemento que eu acho que é fundamental para quem quer botar em prática o seu processo criativo. O Picasso dizia, os bons artistas copiam, os grandes artistas roubam. E isso tem tudo a ver com o que Albert Einstein também dizia, que a criatividade é saber como esconder suas fontes. E o próprio Will Gompats diz, a criatividade é a apresentação de elementos e ideias pré-existentes filtrados pela percepção, pelas percepções e sentimentos de um indivíduo. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que concluir que tu não vai acordar de manhã e simplesmente baixou um santo em mim e eu tive uma ideia. Não. As ideias, elas vêm de referências. Referências tão fundamentais na nossa formação como médicos, que a gente sabe muito bem que a gente não vai escrever nenhum artigo sem citar as referências no final desse artigo. E na arte é a mesma coisa. A gente vai sempre beber de fontes prévias. Isso é fundamental e a gente não deve se envergonhar disso, pelo contrário, isso é fundamental para o desenvolvimento da boa arte. Um documentário que já não está mais no Netflix que se chama The Creative Brain também ilustra muito bem essas questões. isso fala dos inputs que são os elementos que vão sendo absorvidos pelo nosso cérebro e elementos externos e que misturados às nossas experiências pessoais geram uma terceira coisa. Mais ou menos como exemplo a ideia de que um rato quando sente fome sente o cheiro de uma comida e simplesmente vai lá e come. A entrada, o input e o output são muito breves, mas num telencefalo desenvolvido como o do ser humano você já tem um caminho muito maior lá dentro. Então, sentir um cheiro, sentir fome e gerar um prato já passa por todo um processo onde você vai ter questões da sua infância, referências de pratos que você já comeu, enfim, inúmeras referências que vão gerar aquele prato que para um chefe não basta ter cheiro, sabor, tem que ter uma boa apresentação e por aí vai. Aqui, um outro exemplo que ilustra bem isso, essas obras elas têm todas conexões, a estapa da liberdade que foi presente para o centenário da independência americana e ela foi inspirada nessa obra do Delacroix, a liberdade guiando o povo que ilustra a Revolução de 1830 e a liberdade guiando o povo, sobretudo a vestimenta da mulher que representa a liberdade no centro do quadro é inspirada nas vestimentas das esculturas do período helenístico. Ainda que o autor mencione a vitória de Samotrácia, eu acho que aqui há um pequeno equívoco porque a vitória de Samotrácia historicamente foi descoberta em 1863 depois do quadro. Mas se a gente for mesmo ver as vestes da Vênus de Milo que já é mais antiga no seu descobrimento, tudo se assemelha. Então, a gente vê que há uma linha de inspiração aqui. Bom, aqui eu começo a entrar no memorial e aqui é uma foto do ponto de partida do memorial dia 19 de dezembro de 2020 quando eu estava na companhia do vice-presidente da Amricks, doutor Paulo Morassucci e José Francisco Alves, doutor em História da Arte. E a ideia era justamente homenagear os combatentes da pandemia. Naquela época em que se mencionava, se exaltava tanto o trabalho dos médicos e se aplaudiam os médicos, os enfermeiros, todos aqueles das áreas afins à saúde que estavam atuando na linha de frente. Então, também era um momento para se lembrar dos 70 anos da Amricks, que seria em 2021. Então, houve o surgimento dessa ideia. Naquela ocasião, 25 de novembro de 2020, já havia 6.239.232 casos de COVID no Brasil, onde 170.799 haviam morrido. Dos médicos, dos profissionais da saúde, aliás, no mundo eram 180 mil mortos aqui em 21 de maio de 2021 e no Brasil estimava-se 13.600 profissionais da saúde mortos atuando na linha de frente. então, diante desse chamamento, eu vi uma grande oportunidade para desenvolver um trabalho e eu fui buscar as referências mais primárias, mais elementares possíveis. E a ideia inicial era homenagear os mortos. E me veio à mente o monolito, o monolito como elemento fundamental da arquitetura, muito usado em memoriais, aqui como no memorial de Oklahoma, o memorial da cidade do México, o memorial de Berlim, o memorial da segunda guerra em Albans Saint-Nazaire, na França, a gente vê essa imagem retangular, sólida. E aqui mais um exemplo na Espanha. Enfim, então, eu tinha no princípio da minha construção a ideia da lápide, a ideia do luto, a ideia da morte, e achava que esse elemento retangular seria fundamental para lembrar os mortos. E talvez com algo em alto relevo. E aqui, trazendo a vocês referências que me vinham à mente, como a Dama do Lago, da mitologia de Excalibur, do Rei Arthur, ou o próprio Han Solo congelado em carbonita da trilogia de Star Wars. Então, eu pensava em algo com essa estética. Enfim, aqui eu trago mais um elemento do Will Gompertz, que é os artistas param para pensar. E esse é um ponto interessante, quando os artistas se sentam em suas cadeiras, deixam de ser criadores e se transformam em críticos. E esse exercício de muitas vezes se sentar na cadeira e tentar ver o teu trabalho por um ângulo mais externo. E, às vezes, é fundamental, a gente está muito absorvido pela ideia, pela obsessão de desenvolver um processo e tu precisa parar um pouco, sair e tentar ser um outro. Isso, às vezes, te traz luz e solução. Então, eu estava pensando naquela ideia da morte, mas eu vi a pandemia como algo pan, algo muito histórico, trágico e épico. E eu pensei, eu acho que precisa mais, a gente precisa mencionar além dos mortos. Então, por que não fazer uma trilogia, já que ela vai ser histórica, trágica e épica? Então, por que não fazer um tríptico? Então, foi daqui que eu comecei a desmembrar o processo de sair de um painel que homenajasse os mortos para mais dois painéis, um que homenajasse o processo que estava sendo feito para solucionar o problema, que é a ciência, e também o final feliz, que é aqueles que se curaram ou aqueles que conseguiram curar, médicos e pacientes. E eu achava que isso também precisava ser mencionado. Então, foi daí que surgiu a ideia dos três painéis, a morte, a ciência e a cura. Bom, aqui eu trago mais um elemento interessante, que é os artistas pensam no contexto mais amplo e no detalhe mínimo. Essa é uma frase muito interessante desse livro. Aqui, mais uma frase do Ansel Adams, que é um fotógrafo americano, que fala não há nada pior do que uma imagem nítida, do que um conceito vago. O que eu quero dizer com isso? É que essa ideia de desenvolver na arte um macro e um micro, ele está sempre presente. E aqui, eu quis lançar mão de uma questão que é fundamental na medicina, que se chama empatia. E que na medicina, ela é fundamental, mas na arte, nem tanto. Por que na arte nem tanto? Porque a gente sabe que a criatividade, ela não tem a ver com o que os outros pensam, e sim com o que o artista pensa. O artista, necessariamente, não precisa ser empático e está preocupado com o que os outros pensam. Mas eu, particularmente, estava diante de um desenvolvimento de um monumento. E um monumento para homenagear pessoas que faleceram, pessoas que estavam doentes. Então, eu precisava lançar mão desse conceito de empatia para, de repente, desenvolver algo que pudesse ser compreendido, que tivesse uma fácil assimilação pelo público. Então, eu trouxe a empatia para o meu desenvolvimento artístico para comunicar com o público, sem abrir mão da minha identidade artística. e, para isso, era necessário, então, buscar referências, como eu já citei para vocês, criar alguns símbolos que pudessem ser identificados e organizá-los. As referências escultóricas, eu fui para várias, vários escultores, eu procurei pensar no clássico do Rodin, no mitológico do Christophe Charbonnel, que é um escultor atual, contemporâneo, francês, mas que tem no seu trabalho muito da mitologia. Algo bastante expressivo com esses dois artistas bem jovens e atuais, que é o Aldal de Guana e o Gregor Guaiza, um é catalão e o outro é polonês. Eu tive o prazer de fazer um workshop com eles no início desse ano e algo bastante atual como o trabalho do Morozov. Então, eu fui buscando essas referências de imagens desses artistas, os painéis em relevo, a ideia do apocalipse também que a gente estava vivendo. Eu tive a oportunidade de ver as obras do Charbonnel pessoalmente quando eu estive na França e eu fui chegando a certos símbolos. Então, eu sabia que no painel da morte era necessário que o médico estivesse representado através do símbolo máximo da medicina, o bastão de asclépio com a serpente. Algo que remetesse ao vírus era fundamental também através da sua presença em um microscópio ou algo assim. O painel da ciência para mim sempre foi muito claro que esse cientista tinha que estar debruçado sobre o material genético do vírus, tentando encontrar esse código genético para poder chegar a uma vacina. E daí a imagem tão clássica do pensador e na cura uma médica que pudesse estar no centro do painel com o seu estetoscópio e algo que remetesse a um paciente precisando de oxigênio e uma bomba de oxigênio que lembrasse também algo bastante apocalíptico como talvez esse símbolo aqui da radiação. Então, esses elementos, essas figuras elementares foram permeando a minha mente e aqui eu ilustro para vocês esse conceito que eu trouxe nessa parte da apresentação que é a criatividade como a sociedade prospera quando os elementos individuais se ajustam a um contexto mais amplo. Então, assim, era um verdadeiro quebra-cabeça que eu estava montando na minha mente, onde eu tinha que juntar pequenas pecinhas, mas gerar um conceito amplo que pudesse ser assimilado e bem recebido pelo público. aqui essa foto do Louvre ela ilustra bem isso, porque o Louvre antes mesmo de ser museu foi Fortaleza, ele teve inúmeros arquitetos que contribuíram para o conjunto dele e o último foi o Mingbei que foi o chinês que fez toda a renovação do acesso ao Louvre e às pirâmides. Se a gente for pensar hoje não dá para imaginar o Louvre sem essa pirâmide, mas a gente pode fazer um exercício de memória e lembrar o quão foi polêmico o desenvolvimento desse ponto e o quão pessoal foi o trabalho dele, o quão é uma assinatura do Mingbei essa pirâmide e o quão moderno é, e o quão parece que integrado ao Louvre ela está hoje em dia. Então, já não é mais aquilo só do Mingbei, é de todo o contexto do Louvre. Bom, como organizar tudo isso? Aqui eu trago mais um elemento interessante do livro que é os artistas são céticos e aqui eu faço menção ao método socrático do constante questionamento. O ceticismo é esclarecedor, a gente tem que estar sempre se perguntando ou digamos duvidando, ele resolve problemas, ou seja, questões que precisam de uma solução estão no cerne da criatividade, porque nos obrigam a pensar. E eu estava permanentemente me questionando e no painel central da ciência eu tinha um cientista que eu já mencionei para vocês que remete à figura do pensador e esse cientista estava debruçado sobre o material genético do vírus, mas tudo ainda estava meio solto na minha cabeça e eu disse eu tenho que encontrar uma solução para esse cientista e para esse material genético para o vírus. E aqui eu estou mostrando para vocês a figura do RNA do vírus, do coronavírus, que é esse vírus em forma de coroa e aí eu comecei a olhar para o vírus e eu pensei assim, eu posso ir para uma referência que eu conheço. De novo, eu trago aqui esse escultor, o Cristóvão Charbonnel e um dos elementos que mais me fascina no trabalho do Charbonnel são os escudos que ele esculpe. Ele esculpe essas figuras mitológicas com escudos. Eu acho lindo esses escudos. É algo de épico e algo de clássico. E aí eu tive uma espécie de eureca que foi pensar no seguinte, por que não inverter a relação? De novo, mais uma referência da ficção científica dos anos 80 que é esse filme que se chama Viagem Insólita. É um filme muito bacana porque é uma aventura dentro do corpo humano. O protagonista é miniaturizado e ele anda dentro de uma nave dentro do corpo humano junto com as hemácias por dentro do coração e por aí vai. a aventura é toda nesse sentido. E eu quis então inverter essa lógica porque se o vírus para nos destruir ele entrava na gente eu achei não, para a gente destruir o vírus o cientista tem que estar dentro do vírus. Então eu criei um escudo no qual eu coloquei o cientista dentro desse escudo e esse escudo ele tem um elemento estético que remete ao clássico mas ao mesmo tempo pode remeter ao vírus. Então eu coloquei 19 picas em torno do escudo e coloquei o material genético como uma alegoria e coloquei o cientista debruçado dissecando esse material genético. E aqui eu matei a charada para harmonizar o espaço onde esse cientista podia estar. Aqui os bastidores do processo do escudo sendo feito antes de ser modelado aqui um pouco do setting do meu estúdio com a montagem de tudo. E aqui eu trago para vocês mais um processo interessante que é eu tinha então esse memorial desenhado com os três monolitos os três retângulos esses mas agora tinha surgido um elemento novo um círculo no meio do monolito central e eu achava que era necessário amarrar ainda esse elemento central com os elementos laterais porque eu não queria abrir mão do monolito mas agora tinha um elemento novo então eu fui eu queria juntar isso aqui então eu fui para mais uma referência da ficção científica e aqui é uma referência onde o monolito ele é explícito né 2001 uma odisseia no espaço eu acho que todo mundo conhece e sabe do quão é importante a presença do monolito mas não só o monolito clássico do filme mas também um outro monolito que aparece no filme que é o hall 9000 o computador né que tem eu diria que quase que um papel central no filme né e essa imagem do hall ela me veio à mente uma figura monolítica retangular mas com um círculo no seu terço na junção de dois terços então eu tinha já um desenho elementar aqui do monolito que eu consegui trazer para o memorial dessa maneira e eu aqui consegui amarrar tudo que eu queria eu tinha o círculo central do coronavírus emoldurando o cientista e eu trouxe essas duas figuras circulares uma no painel da morte e uma no painel da cura que conversam com esse círculo central então no painel da morte é um microscópio e no painel da cura é a bomba de oxigênio aqui para vocês verem como eu ainda estava num processo de buscar a solução eu já tinha o círculo central eu tinha uma bomba de oxigênio no terço da cura e aqui eu ainda buscava eu estava já prestes a abandonar o corpo inteiro do médico sepultado para justamente colocar a figura central do microscópio e aqui eu vou exemplificar quer dizer ilustrar para vocês um pouco de cada painel eu já estou indo para a parte final da apresentação aqui o painel da morte então concluído com a figura do médico com o bastão de asclepe e a serpente na posição de morte eu quis incluir a ideia da pandemia com todos aqueles que morreram sendo lembrados então idosos crianças orientais afrodescendentes e indígenas e a figura central do microscópio com o vírus que é um cyber vírus aqui ele tem parafuso no lugar das coroas e uma lápide com uma mão depositando uma rosa na parte de baixo e faz lembrar daqueles que ficaram que sofreram com o luto aqui é só uma menção para vocês verem como é curioso esse processo de que essa ideia ela tinha surgido para mim em 2020 ainda em meio à pandemia mas eu parei por causa da pandemia fiz o memorial e depois em 2022 eu acabei fazendo uma outra escultura que também tem o microscópio e o vírus mas que na verdade foi uma ideia precursora que foi parar no memorial e depois voltou aqui uma menção às rachaduras a ruptura que aconteceu a partir do vírus que rachou esse painel e que separou aqueles que partiram dos que ficaram no painel da ciência aqui agora se visualiza bem a ideia do coronavírus são 19 espicas representando a covid-19 o cientista debruçado sobre o material genético esse material genético ele não está aqui ao acaso ele tem 12 letras que foram pinçadas a partir de uma matéria que saiu no meu país que fala sobre essa sequência de RNA que é o CCU CGG CGG GCA as 12 letras que mudaram o mundo esse é um artigo muito interessante que fala sobre a sequência exata que eles descobriram e tornou esse coronavírus por que que tornou esse coronavírus tão mortal ou mais mortal do que qualquer outro porque a gente sabe que já existiam muitos outros coronavírus mas esse particularmente foi tão mortífero por conta dessa sequência aqui então eu garimpei uma máquina de escrever antiga e procurei colocar a sequência dessas 12 letras para ilustrar essa particularidade desse coronavírus eu quis aqui também num embate sobre ser mais fiel a uma realidade um cientista não estaria com os pés descalços né no laboratório mas eu fiz questão de botar os pés descalços talvez pela necessidade de querer expressar a anatomia talvez alguns já interpretaram como a humildade né mas eu como a gente faz arte e a gente na arte lida com a fantasia eu fiz questão de de deixá-lo descalço no painel da cura a médica na posição central o paciente que está pronado aqui recebendo o oxigênio direto pela via aérea aqui ele começa a se reerguer começa a se a se recuperar e já respira espontaneamente sem depender da máquina e aqui não tem um detalhe mas o paciente está ajoelhado sobre as mãos da médica e ela está estendendo ele como se ele desse a ele a vida novamente ele está ali de joelhos agradecendo né então isso aqui também eu quis mencionar um pouco da minha referência na ficção científica do filme Matrix que é um filme para mim também revolucionário e que tem toda uma cena assim de renascimento de um do personagem principal ele se desconecta desses tubos né e também dando um destaque para a máscara para a marca da máscara na médica né eu deixei ela sem máscara já com aquela ideia de que aqui a a covid estaria indo para sua resolução e que a médica já está sem máscara mas ainda guardando a marca da máscara no rosto como a gente tanto viu nos médicos que atuavam né aqui um pouco da ilustração de vários detalhes de como foram pensados assim como fazer o cabelo dessa médica eu quis trazer um elemento também clássico dos poques das esculturas gregas e que também além de trazer um elemento comum né de novo para aquela ideia de empatia de que tivesse algo que fosse familiar ao público eu quis dar aquela ideia de que o coque mais caído era aquele coque da médica que está na emergência que daqui a pouco prende o cabelo como dá e vai lá reanimar o paciente atuar no paciente sem ser um cabelo muito arrumado né então tem um pouco desse conceito aqui e aqui eu trago só mais um elemento do livro que é sobre a coragem dos artistas né o quanto eu precisei ser corajoso para dar meus primeiros passos nas minhas esculturas quando eu quis fazer um rosto meu que eu fui até a URGS e fiz um molde do meu rosto precisei ficar uns cinco minutos respirando por um canudinho mas consegui fazer o que eu queria que era essa escultura que tem que tem a minha máscara e a gente tem que ousar né a gente tem que dar o passo o passo inicial aqui algumas frases de referência o ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo e em voz alta né uma frase de Coco Chanel e a do Salvador Dali que eu acho bárbara né não tenha medo da perfeição você nunca vai atingi-la então o que a gente tem que fazer a gente tem que dar um passo inicial e eu e eu me quando eu fui convidado para fazer o memorial eu me vi desbravando um terreno novo que era o terreno do monumento da escultura na escala monumental eu aqui ilustro um pouco todo o processo de um ano de trabalho com início do projeto entrega do projeto em maio de 21 aprovação do projeto início das esculturas né em meio a esse processo todo eu passei pelo luto da perda da minha mãe que foi em julho de 2021 né precisei dar uma pausa retomei depois inclusive tendo ela como um fator fundamental de movimento para ir adiante né que ela sempre foi muito me encorajou muito para isso tudo e aqui o processo de entrega das obras do painel da ciência em setembro o da cura em outubro da morte em novembro e a inauguração em 16 de dezembro aqui um pouco dos bastidores da execução do setting do estúdio aqui aqui um pouco do processo de execução considerando sempre a importância das proporções tão bem descritas e desenvolvidas pelo da 20 às vezes eu tinha que fazer algumas partes separadas né como as mãos outra coisa que o da 20 desenvolvia muito de forma interessante que era esculpir de dentro para fora respeitando a anatomia então assim primeiro fazer o corpo com ossos com músculos depois com a pele ainda nu e depois ir cobrindo né não é um processo universal muitos não lançam mão disso mas eu achei que para mim era interessante aqui um pouco do do que ilustra a a fundição deixa eu ver se roda o vídeo e aqui para mostrar um pouco do painel sendo ainda depois de fundido no bronze sendo soldado nas peças aqui o resultado final dos painéis prestes a serem entregues aqui os painéis instalados no no saguão da Amricks e aqui eu encerro só fazendo uma menção ao título da obra porque o nome do espaço da Amricks é Memorial da Gratidão e esse é um título que foi partiu da própria Amricks porque a Amricks é que detém o espaço e hoje detém a obra mas a escultura ela ela tinha que ter um nome e eu e eu precisava ser o autor desse nome naturalmente e eu escolhi o nome do tríptico né a esperança de Pandora então eu só faço a menção aqui porque isso né porque dessa escolha o título da obra faz referência a uma narrativa da mitologia grega né Zeus enfurecido com os humanos por terem recebido de Prometeu a arte de fazer o fogo resolve vingar-se né cria a bela Pandora e entrega a ela uma caixa que ao ser aberta tem o poder de libertar todos os males castigando a humanidade com desgraças e doenças entretanto no fundo do recipiente maldito restava um tesouro um sentimento precioso capaz de estragar a vingança e destruir qualquer praga a esperança então eu achei que toda essa citação mitológica né referente a caixa de Pandora ela caia como uma luva como um nome para essa obra e essa é uma frase minha pelo menos eu acho que é minha porque eu 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 coloquei ela numa escultura e acho que ela se encaixa bem nesse processo todo talvez com termos mais atuais né a gente fala tanto em internet redes sociais em fazer download e eu acho que se os nossos tonhos estão lá nas nuvens o que a gente tem que fazer hoje é fazer um download dos nossos sonhos né download your dreams eu acho que eu como escultor hoje eu me sinto plenamente realizado sobretudo levando essa atividade em paralelo com a minha atividade de cirurgião plástico essa frase do Einstein é fantástica a criatividade é a inteligência se divertindo né eu sempre procuro encerrar as palestras com ela e ainda não deixo de fazer uma menção à minha mãe que faleceu no meio do processo e eu fiz questão de deixar uma frase em homenagem a ela que está presente lá no memorial que é uma homenagem a ela para minha mãe Clotilde por me encorajar nessa jornada e para tantos outros pela covid-19 e era isso gente muito obrigado e era isso gente